Opa! Cabeça do FIFA chegando! Trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 22, mano, isso mesmo! No vídeo de hoje a gente traz muitas novidades aí, cara, umas coisas legais que voltaram ao FIFA e que vão voltar ao FIFA Mobile, né? Para a gente estar melhorando nossa jogabilidade, nossa situação no jogo, até para a galera que não gasta e também, cara, para os amantes do futebol argentino, para os amantes do futebol mundial que amavam, por exemplo, a carta de Diego Armando Maradona, certo, manos? Ele está voltando ao FIFA Mobile, não se sabe quando e tudo mais, ao FIFA Mobile e ao FIFA de console, né, manos? Toda plataforma da EA Sports, no caso do FIFA, Maradona está voltando aí, então, ao jogo, né, manos? Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, mano, se você não é inscrito. Vamos que vamos, galera, olha só, aqui diz o seguinte, cara, a notícia saiu na segunda-feira, até quem me atentou ela foi o Luciano, tá, manos? O Luciano é o Lu mais na aí, para quem não conhece ele, ele é administrador dos grupos do Cabeça, tem também a página do canal lá dele no Facebook, tá, manos? Então, olha só, ele que me trouxe a notícia já na terça-feira aí, e eu não, na segunda-feira, eu não tive tempo para fazer, ou foi no domingo, foi no domingo mesmo, mas enfim. E a gente foi atrás aí, para pegar, né, para estudar certinho a situação. A volta, então, do Maradona aí ao FIFA Mobile, cara, e ao FIFA, né, de console. FIFA 22 e 23, Maradona deve voltar à franquia, entendo o caso. Nova decisão da Justiça Argentina revoga a medida que impedia a Ye Sports de usar fotos, faces e imagens do ex-crack argentino, certo? O embrólio entre Diego Maradona e Esports parece finalmente ter um desfecho. Segundo revelou o jornal argentino Olé, nesta sexta-feira, a Justiça Argentina decidiu revogar a decisão que impedia a Ye Sports de utilizar fotos, faces e imagens como um todo do lendário jogador, falecido em outubro de 2020, de todos os gamers de publisher. Com isso, Maradona deve voltar a ficar disponível em pacotes de mais ativações do modo Ultimate Team do FIFA 22, além de possivelmente também estar presente no FIFA 23, certo, manos? A justificativa da resolução teve como base um contrato que o Maradona assinou em 2017. Nele, o crack argentino concedeu à empresa a possibilidade de continuar usando sua imagem em perpetuidade, uma vez que desejava fazer parte da plataforma de jogos. Então, aí em março desse ano teve aquela, né, aquela parada ali que eles não deixaram mais, impediram então a cartinha do Maradona de voltar. Eu acho que foi em março, tá, manos? E aí, enfim, agora resolveu-se aí que eles vão adicionar novamente o Maradona à Ye Sports, certo, manos? Então a gente tem essa boa novidade aí para os amantes do Dieguito, né? E, cara, muito top ter ele de volta aí, certo, manos? E as outras coisas do vídeo, cara, são coisas legais também sobre joias, mano. A gente vai ganhar joias aí, fica comigo. Olha só, manos, aqui embaixo, vocês devem estar vendo aqui na pasta estrela abaixo aqui, né, manos? Tem ganho e joias agora, olha só, manos, o que que acontece aqui, cara? Aqui a gente tem em joias algumas ofertas, tá, manos? Ofertas, por exemplo. Conclua ofertas, tá? A gente vai ter aqui, cara, se você tem bastante tempo, se você, né, você vai poder jogar alguns jogos aqui, cara, e tá ganhando até 10 mil joias, tá, manos? Então são vários jogos aí para você. Tem aplicativos aqui para você baixar, que geralmente é o mesmo jogo, tá? Eu ainda não testei, não fiz, porque, cara, tem jogos aqui que você tem que jogar por 60 dias e cumprir outras metas ali nos jogos. Enfim, dá uma olhada aí, vê o que que você acha mais bacana para a sua situação aí, o que que se enquadra para você, certo, manos? Ó, complete várias paradinhas aí, do Wish e tudo mais, né? Enfim, aplicativos, aqui tem tudo, né? E aqui tem as ofertas ali também. Mas geralmente, cara, eu olhei ali, são 30 dias, 21 dias, você tem que instalar o aplicativo para estar ganhando determinado número de joias. Isso aqui já tinha nos Fifas anteriores, bem antigamente, tá, manos? Então já era usado antes essas questões aí do Fifa, certo? Aí você baixa ali, você ganha joias e tem mais outras novidades. Que aqui, manos, assistindo anúncios, você ganha 10 joias a cada anúncio assistido, certo? Por exemplo, podendo ganhar até 50 joias por dia. A gente vai, ah, cabe, é 50 joias por dia, não é nada. Não é nada, manos, mas se você juntar um ano inteiro, dá na base de 18 mil joias, que daí seria bem legal, bem atrativo aí, até para você que não gasta no jogo, certo, manos? 18 mil joias. Por exemplo, no evento da Copa que vai vir no final do ano em novembro, até lá a gente tem os 4 meses, certo? 4, 5 meses, vamos dizer assim. Até lá, manos, a gente consegue estar juntando na base de, cara, sei lá, 7 mil joias, por exemplo. E no evento da Copa, vai ser um evento bem forte mesmo, essas 7 mil joias vão fazer a diferença. Então, ah, tá ali no banheiro, tá lá, sei lá, fazendo alguma coisa, cara? Olha aí então que vai valer a pena você estar fazendo essas joias aí todo dia, certo? Ganhando 50 joias todo dia aí free. Olhando os anúncios, é claro, demora ali um tempinho, questão de 5 minutos e tal, para você estar fazendo essas joias aí. Tem mais, cara, tem mais aqui em recursos também. Ó, assistir aqui, cara, a gente consegue assistir um aqui, tá? Eu vou cortar a parte do anúncio aqui, para não pegar no vídeo, mas você clica em assistir, certo? Ó, você clica em assistir e pode estar ganhando moedas, jogadores. Então, todo dia aí, eu vou trazer só a premiação para vocês no vídeo, tá, manos? Beleza, assisti ali o nosso anúncio, vamos ver o que eu vou ganhar. Pode ser que seja premiozinho meio fraco e tal, mas enfim, cara, nunca se sabe, né? Vamos tentar a sorte aí sempre, né, manos? E abrir esses packs aqui, porque é free, né, cara? Ó, 5 mil moedas, todo dia se a gente vir aqui e resgatar 5 mil moedas, não vai dar muita coisa, mas enfim, vamos que vamos, né, cara? Então, uma oferta de anúncio ali, certo? Aqui também tem, ó, tem mais os pontos de transferência também, que eu vou abrir aqui também. Aqui no caso, né, manos? Eu também vou assistir esse aqui, de 20 a 500 pontos de transferência diárias. Vamos ver se a gente tem mais sorte nesse aqui. Vamos ver nesse aqui se a gente teve mais sorte de ganhar, então, os pontos de transferência. Cara, 20 pontos de transferência diária, manos, não é pouco também, tá, manos? Vamos lá, né? Se for só 20, que é o mínimo ali, vamos ver aqui, ganhamos 20, beleza, manos? Então, foi 20 pontos aí, diário, certo? Vamos ver mais informações. Aqui não diz nada, beleza? Esse aqui, cara, não sei se é diário, ó. Limite de 1 compra por 7 dias. Esse aqui é semanal, tá, manos? Não, expira em 7 horas. Talvez, vamos olhar ali pra ver certinho depois da... Que ele voltar pra ver certinho se ele vai ser, mas diz ali, limite de 1 compra por 7 dias. Provavelmente, deve ser semanal, certo, manos? Aqui, na barra FIFA Points, você vai aqui em joias, cara. Você tem aqui, ó, esses 5 anúncios pra assistir, então, que a gente já olhou ali, né? Você assiste 5 anúncios e te dão 50 pontos na barra FIFA Points. Nos recursos, então, a gente tem essa ali oferta de anúncio diário, certo, manos? Então, cara, vai ser legal aí se a gente tiver paciência e tempo pra estar fazendo isso aí diariamente. Como eu falei pra vocês, é questão de 3 a 5 minutos ali diário. Você consegue essas joias aí que vão te ajudar na sequência, cara, do FIFA Mobile, certo, manos? Lembrando mais uma coisa, tá, manos? A gente também parece que vai voltar à estâmina, tá? Estâmina. O que é a resistência, cara? Por exemplo, não tá certo ainda, não veio aqui, mas é mais uma informação aí também que o Lu passou ali pra nós. Essa estâmina, essa informação ali, cara, de resistência, no caso, é quanto limite diário você joga. E talvez você vai precisar também olhar alguns anúncios aí pra estar ganhando mais resistência. Ainda não saiu isso aí certo, tá? Mas ali em cima, provavelmente, ali nos FIFA Points, joias, talvez daqui uns dias você tenha algum tipo de energia ali. Vamos ver se vai voltar, certo, manos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque quem tá junto tá junto, quem não tá junto também tá. Tchau, tchau.